Gameplay de Hogwarts Legacy sobre a arte das trevas, mano. É, o bagulho é louco, que liga. Eu já vou explicar qual que acontece. Shhh. Shhh. É o curso ali no chão. Aí tá, calma aí, peraí, deixa eu chegar aqui. Beleza, aparentemente, pelo que eu vi, porque assim, a gente viu essa gameplay agora na Gamescom, a gente vai terminar de vê-la juntos. Mas qual que é o negócio, né? Você vai criar o seu personagem e na descrição desse próprio vídeo tem a seguinte informação. Você deve escolher se aliar, você deve escolher se aliar ao aluno de Sonserina, Sebastian Sallow. Quem que a gente tá vendo aí nesta imagem, na direita, é o Sebastian Sallow. E com isso você vai ser, você vai encarar, você vai ter que encarar a decisão de abraçar ou rejeitar a arte das trevas. Conforme você descobre os segredos da família na questline de Companion. Ou seja, são missões aparentemente secundárias. É um caminho que você pode seguir. E é um caminho que você vai seguir conforme você alia a sua amizade com o Sebastian Sallow. Que é este rapazote que está aí na direita da tela, né? Seguimos. E aí já dá pra ver. Então ele falou ali, ou você usa comigo, né? Porque provavelmente era o jeito de abrir aquela porta. Ele falou, ou eu vou usar em você a magia, né? Então, tipo assim, você vê também que o Sebastian, ele abraça a arte das trevas. E ele utiliza ela como ferramenta. E o jogo vai te colocar, provavelmente, essa decisão de usar ou não. Só que depois de usar, logo depois que eles usam pra abrir a porta. A gente vê eles usando nas criaturas. E também a gente vê eles usando em humanos. Porque, tipo assim, beleza, estamos matando zumbi? Ok. Mas e a hora que você usa numa batalha? Olha essa, mano. Essa escada de caveira é muito forte, tá? Nossa. É praticamente necromancia, né? Aí, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Esse jogo bate muito forte, rapaz. Aí, aí, é óbvio, né? Que já tem aqui, ó. Pega o meu dinheiro, Warner, que eu vou comprar tudo, velho. Que, ó, já tem um dado, você pode fazer o pré-order. Mano, isso aqui eu achei um negócio muito foda, tá? Mas eu já vou falar. Você pode fazer o pré-order da edição Deluxe e receber o pack de Arte das Trevas, né? Com uma montaria e o set cosmético, né? Além da Dark Arts Battle Arena, da Arena de Batalha. Estranho, né? E aí tem o hipogrifo. O chapéu e 72 horas de acesso antecipado. Pega o meu dinheiro, Warner. Mas olha o detalhe na capa. Olha o detalhe na capa. Ó. Forte, né, manos? É, senhoras e senhores, o pré-order já começa, né, mano? O jogo tinha falado, só que só lança ano que vem mesmo, né? Só 2023, não é? Fevereiro de 2023? Eu não lembro mais. Mas enfim, deixa aí nos comentários o seu like, o que você acha. Eu estou, mano, é legal. Eu não sei, parece que o negócio das decisões que eles falam o tempo inteiro que a gente vai ter que tomar estão relacionadas às quests com os nossos amigos, né? Essa imagem, inclusive, tá muito da hora também. Nossa, bom demais, né, mano? Bom demais. Manda aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo. Tamo junto, um bom dia pra vocês e vamos que vamos.